ZumbiWalk 2018, eu tô com ele aqui, o Jason Presidente, UBCS, São Paulo, Brasil. Mais um ano de ZumbiWalk. Mais um ano aí, nós estamos vindo com força aí, a equipe tá ficando em peso aqui, cada ZumbiWalk aumenta mais. Eu espero que o pessoal venha aí curtir, porque é um evento excelente, top aí pra família também. Já faz parte do calendário de São Paulo, né? Se você não vem no ZumbiWalk, você tá por fora. O ZumbiWalk é muito bom, é de graça, e você se diverte família, gente que fica nas ruas, então todo mundo misturado. Então toma cuidado aí, se você é Zumbi, vai ser exterminado. O ZumbiWalk é muito bom, 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 A CIDADE NO BRASIL